Inscreva-se. É, mané. Como é que você explica como o Kytar? Você bate, corre, bate, corre, bate no bicho, corre. Como que você faz quando você briga com o seu irmão mais velho? Você bate nele e corre. Ok, né? Em 99% dos caras, o seu irmão mais velho é mais forte que você. E a The Carry é isso, você é o caçula. Você é o caçula, o que sofre bullying, o que toma porrada, então você bate, corre, bate, corre, bate, corre. O que fazer quando você ganha o bot, só que o top não quer trocar? Pô, velho, você tenta puxar o bot até a segunda torre, saca? E aí você tenta fazer uma rotação pro mid, se você acha que você vai conseguir levar ou forçar mid. Mas o seu jungler tem que jogar contigo, com você e com o seu suporte. Seu bando, seu calixta, meu lúcio. Tem game, tem game, ó. É, pegaram uma lane boa contra a Ashe. Essa minha jump não é muito boa pra mim, não. Vou de TP nessa lane, vai ser melhor pra mim, porque a lane deles vai pressionar a nossa e se o Ezento tiver de TP ainda, e eu não, vai ser muito ruim. Então eu sou meio que forçado aí de TP também. É, o Ezento é de TP. É que, gente, Ez geralmente vai de TP. E aí você pega a TP pra dar match no Ez. E como essa lane aqui é uma lane que eu vou tomar muita pressão, que é a Karma Ez, se ele for de TP e eu não, eu tô muito ferrado, porque eu vou perder muita coisa. Já teve PC ruim? Já, já tive vários PCs ruins. É que... Não é, tipo, PC ruim ruim. É que chega uma hora que você tem que dar update, né? Tipo, atualizar o seu PC, comprar peças melhores, coisas do tipo. Então eu já tive PCs, tipo, bem atrás, assim, da época do tempo, sabe? Lixe gostosinho pro colega. Holy, pegou longe isso. Caguei meu Minion ainda. Ah, tomar no cu, velho. Nem sei por que contar aqui a Rock Shot aqui. Eu sei que o cara deu lixo. Full burro isso aqui. Nossa senhora, eu tô farmando mal, velho. Mano. O que que você tá fazendo? Óbvio, eu tô contra Ez, Karma com o Pyke, pô. E o cara foi de TP, o Ez. Graças a Deus eu tô de TP. Vamos ver se o Pyke vai querer jogar aqui. Cala a boca, o... Ez, Jot. Jot. Tô poucas hoje. Faz uma dessa antes de acabar o jogo. Como assim a gente vai acabar o jogo? Vou. Tá. 100 reais? 100 reais. Tá bom. Não, você... Você pode escolher em quem que vai, Arrow. Ah, não. Você vai escolher uma pessoa no jogo. Se a Play for nessa pessoa, é um 100 bônus pra mim. Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tá, 100 reais. 200 se for a pessoa que você escolher agora. 200 se eu escolher a pessoa e você conseguir? É, nela, sim. Na karma, então. Tá. Não, pode só ser em qualquer lugar. Você não precisa ser no Mii. Então, ele tem que dar é... Onde... Aqui que o cara tá bot, velho. Wtf, mano. Pai-me de TP ainda do outro ali. Aí eu fui imbecil. Aí eu mereci perder uma flash mesmo. Agora eu fui imbecil. O cara só deu a volta, pô. E meu TP vai ser um lixo. É, meu TP vai ser bem, bem ruim, velho. Tem altíssimas chances do Gregor de bot de novo, velho. E a nossa wave tá muito ruim. Muito ruim, não tem visão do Heal. E eu tô sem flash contra o Gragas. O Gragas tá atirando na ward ali. O cara é mó bom, velho. É muito ruim jogar com Pyke no bot se o nosso jungler não joga... Não tá jogando bot side. Agora que eu olho o nick do Yas. O que acontece? Sheila Foguetão. Nice gank. O Gragas descendo. Pô, o cara continua descendo, velho. Ah, ele vai gastar meu flash, velho. Ok. O cara é chato, mano. O cara é chato, mano. Nice, Pyke. Ah, ele tacou pra baixo. Se ele ultar, eu vou ter que... Ah, consegui baitar os cara, tirei o flash da Karma. Imagina se eu tenho ult ali. Tô morto. Pior que avisaram ainda. Pingaram do Yas, mas eu não botei fé. Pelo menos aqui foi pra Karma, não foi pra ele. Eu tô de boa nesse game ainda. Minha situação tá boa. Ah, se o Wesley levar bot vai ser muito sad, velho. Devem tá drag. Caralho, o dano que esse cara deu, velho. Ai, meu Deus. Mano, ainda bem que a Relia conseguiu stunar eles. Não ia ser a tragédia. Meu Deus. Viu uma tragédia. Ah! Um aliado foi eliminado. Dois ani. Ah, deram um red. Pois é. Não tô muito louva. Sua equipe destruiu o lance. Já ia reclamar que eu não pegava maquias de game aqui. Aquela PD salvadora, hein? Please, alguém vem comigo? Tô sem flash, velho. Eu não daria a cara embaixo agora, não, velho. Ok. Viu? Não posso puxar isso. O Jayce me dá IK. Tá, tá top, vou puxar. Esses trollzinhos de balance são muito chatos, velho. Atrasa muito um game e, tipo, é um game que tá bem encaminhado pra gente já, saca? Ah, ele pegou. Fuck. PDzinha salvando novamente. Muito bom esse item. Olha o shield que ele dá, 400 de dano no shield. Caralho, nice. Cara, esse aqui é um jogo perigoso. Isso demora muito porque os cara tem EZ e A, escala muito bem. E é muito difícil pra mim ter que lidar com o EZ no jogo depois de Ash. Ai, velho. Eles vão fazer agora. Ué, não tem muito o que fazer. A galera não soube ler o mapa direito. Ia sacar o nosso de estar fogo horroroso. Bom, o jogo tá meio que na mão de Deus já. Tá num ponto que pode ir pra qualquer um dos lados. Humilde. A CZ me dá IK, velho. O Iragas tá fazendo full, full AP também. Tá machucando. O jogo tá muito travado agora. Não sei o que fazer. Nossa, vai se foder, velho. Os cara viraram, pô. Veja. Aí o Kha'Zix trollou. Barão. E eles expularem aquilo, tá? Já vou até atacar a Hulk. Hum... É dele já. Que azar, velho. Fez a play de 100 reais. Não, não fiz. Nossa. O que é isso? 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 Foi um jogo tenso, foi um jogo tenso.